O que é isso? Tá filmando. Agora, pega o porta-papai. Yeah! Eu queria ficar aqui na noite, então. Eu não aproveito. Vamos lá, então. Música Música Eu perguntava tu e o anandês Então eu estava tu e o anandês Dei pra você Que o sonho mais não faz mal Eu vou deixar de ser com a livre Música Música Eu vou deixar de ser com a livre Eu vou deixar de ser com a livre Eu vou deixar de ser com a livre